Esse é o nosso compromisso. Eu fui testado como prefeito de Campina Grande e nós assim demonstramos valorização dos nossos profissionais, entre os quais os agentes comunitários de saúde. Quero agradecer de já todo o registro e o apoio dos agentes comunitários em torno da nossa candidatura, porque trabalhamos também no Congresso Nacional, Major Fábio é só acompanhar, para que nós pudéssemos ter as conquistas, tanto para o piso dos agentes como para o piso dos enfermeiros. Eu lamento profundamente que o atual governador não tenha implantado imediatamente, como outros governadores assim o fizeram. E me dirijo a vocês, que sabem muito bem desse compromisso, afinal de contas já demonstrei em Campina Grande como gestor. A partir de janeiro nós teremos a implementação nos seus contra-cheques profissionais da enfermagem do piso, pelo qual vocês fizeram juiz, lamentando o fato do presidente ter vetado, mas o Congresso Nacional derrubou esse veto. Esse é o nosso compromisso.